Esta segunda-feira dá-se o primeiro passo para o regresso do homem à Lua. A NASA inicia a missão não tripulada Artemis 1 para testar sistemas que protegem os astronautas em viagens futuras à Lua e mais além, mas também de olhos postos na colonização. A cápsula Orion deve ser lançada ao meio-dia e 30 horas portuguesa do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A nossa equipa está entusiasmada há muito tempo com o que estão a fazer e com a maneira como estão a apoiar este programa, a nossa capacidade de voltar à Lua e de colocar pessoas na Lua. Por estes dias tenho trabalhado com pessoas que são muito mais jovens do que eu. Trabalho nisto há algum tempo e poder ver os rostos e ouvir as vozes dessas pessoas e a emoção que elas têm todos os dias é fantástico. Perguntamos isso a muitas pessoas, como fazem muitos programas, e elas fizeram um excelente trabalho. A cápsula Orion, acoplada ao gigantesco sistema de lançamento espacial, ficará no espaço entre 26 e 42 dias antes de cair no Oceano Pacífico. O arranque da operação é acompanhado com expectativa.